No Nordeste Mineiro também teve lançamento da Operação Faro Fino. A ação que é realizada em todo o Estado faz parte de uma das ações relacionadas ao período que antecede o Carnaval, que este ano será em 13 de fevereiro. Fantônio Peço e Felipe Luíde, né, Vitor Cuita de Férias, Felipe Luíde, eles conversaram com o Tenente Reinaldo Martins e contam detalhes aqui, né, Fantônio? Onde é que vocês estão, meu amigo? Em começo, nós estamos no quilômetro 164 da MGC 418, é o início da MGC 418, sentido sul da Bahia, norte do Espírito Santo, no posto de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, que realiza duas ações de prevenção e segurança aos usuários da rodovia. Vou conversar com o Tenente Reinaldo Martins. Tenente, essa questão aqui dessas duas ações são importantes para a segurança dos usuários? Muito importantes, estamos com as operações Férias Seguras e Operação Faro Fino. A Faro Fino Objetivo, abordagens a ônibus e veículos diversos na busca por drogas. A Operação Férias Seguras, para que as famílias consigam viajar nas rodovias da nossa região, sem se envolver em sinistros de trânsito graves. São mais de 2.400 quilômetros, estaremos realizando operações diuturnamente, tanto durante o dia quanto durante a noite. A imprensa tem nos ajudado, mas o condutor é o principal protagonista e deve respeitar as normas de trânsito, dirigindo em velocidade reduzida, não realizando ultrapassagens proibidas, utilizando o cinto de segurança e os equipamentos das crianças, manutenção do veículo, priorizando pneus, limpadores de para-brisa e outros itens, para que o mês de janeiro seja bastante tranquilo. E tem ainda as questões climáticas. A chuva é um grande problema. A chuva não causa o sinistro, mas potencializa. Percebendo a chuva fina, reduz a velocidade, uma vez que o óleo acaba tornando ela mais escorregadia. No caso de chuva intensa, na primeira oportunidade, pare em algum local seguro para não se envolver em sinistro nesse período. Outra preocupação é as condições da 367 no Vale do Jequitinhon. Temos recebido bastante reclamações. Aí fica aquela situação. Se o motorista percebeu que a rodovia não está em boas condições, reduz ainda mais a velocidade, tanto para não quebrar o veículo, quanto para não se envolver em acidentes. Agradecer ao Tenente Reinaldo Martins. Bom, e comércio, aí estão as recomendações da Polícia Militar Rodoviária para a viagem segura no mês de janeiro. A parte da polícia está aqui, está sendo feita. Mas e a parte do motorista? De respeitar a legislação de trânsito, de respeitar a si e os demais usuários da rodovia. Com as imagens de Felipe Luiz e de Fantoni Peço para o Balanço Geral. Valeu, Fantoni. Obrigado, amigão.